Atenção os pais porque já chegaram as doses da vacina contra a Covid para as crianças. A Beatriz Benedetti preparou uma reportagem para a gente falando sobre esta vacinação. Três Lagoas recebeu 260 doses da vacina Coronavac e iniciou a imunização nos postos de saúde. O lote com as doses foi enviado pela Secretaria Estadual de Saúde e de acordo com o município, a quantidade é bem abaixo se comparado ao total que Três Lagoas precisa. Humberta Zambuja, coordenadora da Central de Imunização, destaca qual público pode receber essas doses das vacinas. Neste momento, nós estamos vacinando crianças de seis meses de idade, a partir de seis meses até quatro anos, com a Pfizer Baby. Ou seja, a partir de seis meses de idade, hoje, todas as crianças do município são contempladas com algum imunizante contra a Covid-19. Então, nós temos para o público infantil tanto a Pfizer Baby, como temos também a Coronavac, estamos dando preferência para a segunda dose e estamos aguardando a chegada da Pfizer pediátrica, que até o momento não recebemos. Mas os demais imunizantes, a Pfizer adulto, nós temos normalmente nas unidades de saúde. A vacinação com a Pfizer Baby, que é destinada para crianças de seis meses a quatro anos de idade, é realizada apenas na Central de Imunização por meio do agendamento prévio. Já a Paracoronavac, que é destinada para crianças acima de três anos de idade, está sendo realizada em todos os postos de saúde da cidade. Basta entrar no site da Prefeitura e ver o cronograma de abertura dos frascos. O município recebeu 100 doses da Pfizer Baby. Desse total, em apenas um dia, foram feitas 20 aplicações, restando ainda 80 imunizantes. Já a Coronavac, das 260 doses, 170 delas já foram aplicadas. Ainda há disponíveis nos postos 90 doses do imunizante. A coordenadora de imunização ressalta que as vacinas estão disponíveis, tanto para o público infantil quanto para o público adulto, e podem ser adquiridas em todas as unidades de saúde. Em todas as unidades de saúde tem as vacinas que estão recomendadas para a criança. Não precisa de agendamento, mas sim um cronograma semanal que as unidades têm também para otimizar os frascos. Então, as crianças conseguem ser atendidas nas unidades de saúde e também o público adulto. Lembrando que nós já estamos, a partir de 35 anos, atendendo já a quarta dose.